O Santa Mônica, pensando no seu bem-estar, oferece o Cartão Saúde. Com ele, você e seus familiares poderão ter acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo isso com preços acessíveis. O Cartão Saúde Santa Mônica oferece excelência em atendimento médico, com benefícios e vantagens para você e toda a sua família. Hoje eu estou aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica para falar deste cartão. Cartão Saúde Santa Mônica. E você, já fez o seu? E aqui do meu lado a Márcia. Márcia, esse cartão tem possibilitado a muitas pessoas uma consulta digna, um exame com todo cuidado em equipamentos de última geração, aqui dentro do Centro Hospitalar Santa Mônica e também nos conveniados. Sim, com certeza, Sandra. Nós temos ampliado todo o nosso rol de serviços, né? Nós estamos com um guia novo. Saiu ontem, né, Celso Carro? Nosso guia com novos serviços, novas especialidades, serviços de apoio. Então, está bem completo. E nós temos, sim, ampliado muito. Nosso cartão vem tendo uma grande aceitação na cidade, no interior. Temos aí os convênios com a Cressol, que vem crescendo muito, com a Cicred. Então, isso faz com que as pessoas também possam ter um acesso, né, mais facilitado, digamos assim, e ter acesso aos nossos serviços aqui dentro, né, com bons profissionais, com tecnologia de ponta. E não só aqui dentro, Sandra. A gente tem outras clínicas, né, aqui em Erechim credenciadas, como tem serviços no interior também credenciados. Isso facilita com que as pessoas possam ter acesso. É uma consulta, né, um valor mais acessível, uma consulta com um especialista, né. Aqui dentro, nossos médicos são de ótima qualificação, né, temos equipamentos com tecnologia de ponta. Então, tudo isso proporciona um acesso também para, às vezes, quem não tem muita condição, né, de pagar uma consulta particular, um exame completamente particular, né, que não tem outros tipos de convênio. Então, o Cartão Santa Mônica vem tendo, sim, uma boa aceitação. Temos agora também a clínica lá em Getúlio Vargas, então a gente também vai ampliar o nosso cartão naquela região, né, que também tem muitos serviços a ofertar, né, e queremos fazer um convite. A você que não tem seu cartão, venha em Santa Mônica, faça seu cartão aqui com seus carros, seus carros já vão falar em seguida, né, e de uma forma muito rápida, sai daqui com um cartão, né, podendo ter acesso a todos os serviços conveniados. O importante é nós frisar que, a partir do momento que você tem o cartão Santa Mônica, se você for inscrever a sua filha numa aula de dança, vai ter desconto, se for comprar um óculos, vai ter desconto. Então, além de ganhar o desconto aqui dentro, ganha também nos profissionais lá fora. Perfeitamente. A gente acaba de vir da Escola Dançar e Sonhar, né, onde a gente foi também fazer uma matéria lá do lançamento, né, dessa parceria. Por que, Sandra, que a gente tem feito isso? Porque a gente entende que saúde não é só a parte curativa, não é só a consulta médica. Temos uma série de outros serviços que também são relacionados à saúde, como academias, como escola de idioma, escola de dança, como, né, essa questão de comidas fitness. Então, tudo que está ligado, né, fisioterapia, psicologia, tudo que está ligado à saúde, né, estamos buscando conveniar, né, para que a gente possa ofertar isso, então, aos conveniados, aos que possuem o cartão Santa Mônica. Márcia, aqui dentro do Centro Hospitalar Santa Mônica, a gente tem médicos que são referência na cirurgia plástica. E nós também temos o Hospital Santa Mônica. Então, se você tem esse cartão, pode fazer uma cirurgia plástica aqui dentro com muitas vantagens. Pode sim, Sandra. Realmente. Nós temos, então, o nosso hospital, né, um hospital moderno, com tecnologia de ponta também, né, com um centro cirúrgico fantástico, com uma hotelaria moderna, profissionais qualificados. E a gente tem, sim, tem desconto para cirurgias, né, para todos os procedimentos, inclusive para a cirurgia plástica. Nós estamos atendendo, Sandra, muita gente da região de Concórdia. Há poucos dias eu estava aqui no final da tarde, à noite, e aí chegaram duas pessoas, duas mulheres de Concórdia para fazer o cartão para fazer cirurgia aqui, cirurgia plástica aqui no Santa Mônica. Então, a nossa área da plástica está sendo uma referência aí para toda a região, inclusive para o estado de Santa Catarina, da onde tem vindo muitos pacientes, né, de outras regiões para fazer cirurgias aqui. Como também para a medicina nuclear, né, que a gente atende de fora, pessoas de muitas outras regiões, para litotripsia, laser, né, para toda a área da imagem, ressonância, tomografia, hiperbárica, né. Então, nós temos muitas áreas diferenciadas, né, das quais a gente tem convênio, né, pelo cartão. E nós temos hoje mais de 700 pessoas que entram no Santa Mônica. Então, isso não é pouco, né, gente, é muita gente. Então, a gente tem observado, assim, que o nosso número de clientes tem aumentado muito, muito. E isso deve-se aos bons profissionais, né, aos bons equipamentos e também ao cartão, sem dúvida, né, porque o cartão trouxe esta acessibilidade para as pessoas que, às vezes, têm um pouco de menos condição, né, mas que podem estar chegando até aqui para fazer a sua consulta, o seu exame, o seu procedimento. Então, hoje a gente está muito feliz, né, por receber aqui um público tão grande, né, vindo de todas as regiões, inclusive do estado de Santa Catarina, procurar o Santa Mônica, que é referência em saúde, né. Para você ter o cartão Santa Mônica é muito fácil. E o seu Oscar vai falar para a gente como é fácil ter um cartão desses e todos os benefícios, né, seu Oscar? Exatamente, Sandra. Aqui eu fico o tempo todo, né, na lojinha do cartão, onde a gente faz a parte operacional. Aí a gente faz o cadastro das pessoas que se dirigem aqui, tira as dúvidas que elas têm quanto ao cartão e depois faz a confecção do cartão. Já desbloqueia ele, já explica para as pessoas que elas podem utilizar se houver necessidade a partir daquele momento, porque ele não tem carência, né, então faz o cartão dentro de 10, 15 minutinhos, já está com o cartão na mão e já pode sair marcando a sua consulta, o seu exame. Também a gente fica aqui atendendo a parte do telefone, quando o pessoal liga perguntando sobre informações ou mesmo que tenha algumas dúvidas, é isso que a gente faz aqui no dia a dia, aqui na lojinha do cartão. E agora a gente vai conversar com a Luciane para falar dos benefícios de ter este cartão Santa Mônica e também dos parceiros desse cartão Santa Mônica, né, Luciane? Boa tarde, Sandra, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês hoje, né, e poder falar do cartão Santa Mônica, um cartão de descontos onde você só paga pelo que você vai utilizar, quer seja em consultas médicas, bem como em todos os benefícios que o cartão Santa Mônica oferece em outras especialidades e também com outros parceiros que a gente convenia. A gente agora está atualizando o nosso guia, né, porque a gente conseguiu a adesão de vários parceiros e eles estão fazendo parte do nosso guia para encerrar 2020, né? Então, são a gineclínica, que era um pedido, né, do pessoal para incluir os ginecologistas. Então, a gineclínica tem o Instituto Mix, temos também a escola de dança, né, dançar e sonhar, que hoje inclusive foi entregue para eles, né, o cartão, né, e os guias. Foi a Divina Terra, produtos naturais, então, quem quiser fazer uma alimentação mais saudável, né, também já está conveniada. Temos também o Instituto Mix, Instituto Profissionalizante, que também faz pouco tempo que está na cidade, né, também inovando e em parceria com a gente. A Ótica Diniz, a Ótica Langer, a Reabilita, a Fisio Centro, a Ortopédica Garcia, as Drogarias São José, a Farmácia Medifarma, o Laboratório Pro Vida, a Roberta Mardi, que é uma biomedicina estética, também a psicóloga Giovanna Nonnemacher, tá, e mais o Dr. Vinícius Scalco Costa, que é um cirurgião vascular. Então, é um mix de novidade, né, de conveniados que vieram agregar no Cartão Santa Mônica. Música